Eu fiz um unboxing aqui pro canal, hoje chegou aqui esse kit de eletrônica de solda, eu abri, só abri o lacrezinho, vou estar mostrando aqui pra vocês, chegou aqui ó, coisa de solda, 220V, 30W, né, 30W, deixa eu colocar aqui, o que mais que tem, e compra aqui no Mercado Livre, tá, tem o kit já pronto lá, suporte de solda, isso aqui, demorou em média uma semana, isso aqui vem a chavinha, kit de chavinha, isso aqui é excelente, muito bom e prático, eu tava usando uma emprestada ali, alicate de bico, também vai ser super útil, aí tem esse aqui que é o, o meu nome de sugador de solda, sugador de solda, isso aqui também é super eficiente, aqui o anual, como usar, aí o multímetro, esse é o DT880B, aqui, ela vem com uns cabinhos, tudo certinho, deixa eu mostrar aqui atrás, aqui tem a faixa, né, de voltagem, amparagem, tem muita coisa mesmo, dois tubinhos aqui de solda, de ferro de solda, né, de 25g, uau, tem muita coisa, bacana, excelente, show de bola, vem esse aqui, esse aqui é super útil, eu recomendo a todo mundo, porque duas garrinhas com uma lupa ajuda demais na hora de trabalhar, você tá fazendo a solda, soldar cabo, placa, raspberry, arduino, e por último, esse aqui, alicate mini corte diagonal, eu vou, eu vou fazer um outro vídeo, um vídeo de solda, soldando aí, pra vocês verem direitinho os equipamentos em funcionamento, aqui, tá certo? É isso aí, kit aqui completo, opa, ainda tem mais um, nossa, tem mais um, são três, kit aí, excelente, show de bola, essa aqui, é alicate, três tubinhos de solda, aqui, tá aqui do lado, aí a lupa com as garrinhas, né, a solda, o suporte, a chavinha, aqui o multímetro, suporte, o sugador, e outro alicate, e aí o venda da energia não tem fiscal aqui, show de bola, vou deixar o link aí na descrição, do, 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 do kit pra vocês comprarem também, tá certo? Deixem seu like e um forte abraço.